Salve galera, Guia Oficial trazendo mais um vídeo pra você Hoje a gente tá aqui em Porto de Galinha, né? A gente tá em Porto de Galinha e vamos fazer um conteúdo aqui maravilhoso pra vocês Espero que vocês gostem, vai vendo aí a paisagem aqui atrás, né? O pessoal aqui faz passeio de bug, tira foto, né? Eu tô aqui com você num ponto turístico Onde o turista pode chegar, pode subir no pé de coco que tá bem ali E aqui já tem um menino da equipe, né? Que já pode fazer aqui as filmagens, o passeio de bug, aqui é um ponto turístico E o pessoal do bug, né? Já vem pra cá, vai conhecer a cidade de Porto de Galinha E já vem dar uma passadinha por aqui Onde aqui também você pode também, no caso, andar de paramotor, né? Que tá acabando de voar ali e vou mostrar tudo pra vocês aqui um trechinho, beleza? Vai vendo! Então aqui o pessoal vai fazer o passeio de bug, por aqui, ó, né? E como sempre aqui o passeio é por aqui Eles vêm por aqui, fazem aqui o passeio, ó, né? Eles também sobem aqui nesse pé de coco aqui, ó, lá em cima ali, ó Aí tem como passar, o turista subir lá em cima daquele pé de coco E lá eles tiram uma foto, né? Do seu próprio aparelho Aqui também você já voa de paramotor, como vocês estão vendo ali, né? Já chega aqui, já ajeita seu preço aqui Tem um menino do bug que fica por ali, né? E o bug aqui é um ponto turístico aqui dos bug por aqui, ó Onde o pessoal passa por aqui pra tirar a foto, né? É muito lindo por aqui esses coqueiros por aqui Se a gente for seguir de frente aqui A gente vai bater na praia de Maracaípe, né? Portal de Maracaípe, por ali E aqui o pessoal para pra tirar a foto, né? É muito bonita pra esses coqueiros, como vocês estão vendo por aqui, ó E hoje a gente vai mostrar pra vocês a praia também, né? A praia, tô aqui mostrando um pouquinho aqui Do pessoal aqui, nesses coqueiros lindos aqui, né? Que dá esse contraste maravilhoso Ainda tem a rede, se você quiser deitar Eita, fazer uma foto aqui, esqueça tudo, hein? Guia oficial trazendo sempre novidade pra vocês no canal aqui, né? É muito maravilhoso, né? Tem o passeio de bug ainda O pessoal faz pose como pode aqui, no bug aqui É passeio, a gente vai mostrando pra vocês por aqui tudinho, né? Em primeira mão Ô, passeio, tu sabe o preço pra andar de paramotor? 350 É uma hora, hein? De 10 a 12 minutos Tu quer aparecer? Pode Quanto é a hora, Tio? 350 reais, de 10 a 12 minutos Todos os dias? Todos os dias eles têm aqui E pra dar a volta no bug, quanto é? Passeio de bug tem que ser com o neguinho do Instagram, viu? Ai, neguinho do Instagram A propaganda foi feita, hein? Passeio de bug duas horas, tá custando 350 4 horas, 400 E 6 horas, 450 Fala o seu nome, meu parceiro Passeio aí, ó Neguinho do Instagram Coloca lá, neguinho do Instagram Número do zap? 819-9270-3176 Vem, bonequinho Vai pra coisa que tá feita Tá o bug dele aí, ó Valeu, parceiro É nóis É nóis Vai vendo aí, né? Deu todas as informações aí Neguinho do bug aí Já acessa aí o Instagram dele aí, né? É, parceiro Top demais, né? Vai vendo A gente vai mostrar agora as préias pra vocês Ali tá ali o pessoal voando de paramotor ali, ó Top, né? Tá doido, moço Conhecer a praia de Porto de Galinha De paramotor Não tem preço, né? Vai vendo Bora pra praia agora Vamos ver como é que tá o movimento nas praias Acompanha, meu parceiro O vídeo hoje tá chave Deixa teu like Se inscreve no canal Compartilha o vídeo, beleza? Acompanha Vai vendo Andei um pouquinho ali Tava ali na mata com Você viu agora, né? Tava ali Mostrei o passeio de bug ali E também mostrei ali o paramotor Andei um pouquinho mais à frente Sentido Porto de Galinha, né? Voltando ali Como vocês sabem A gente tava ali E a gente voltando ali A gente foi pra Maracaípe, né? A gente tava ali naqueles coqueiros Andei um pouco sentido Porto de Galinha Encontrei uma aeronave E agora a gente vai saber Com o menino ali Com o piloto, né? Como é que funciona O preço E a hora pra você deixar bem atualizado E quando você vir aqui Em Porto de Galinha Você já vai dar o passeio aqui Meu parceiro É, já vai voar também De helicóptero Por aqui, meu parceiro Aqui não tem dessa, não Você vem pra Porto de Galinha Tem várias diversões Pra você passear Até de helicóptero, meu parceiro Vai vendo Vou procurar o menino aqui Agora pra ele dizer Como é que funciona aqui Bom dia, tudo bem? Você é o piloto? Isso Prazer Tudo bem? Aí, Leandro O seu nome é Leandro? É Juliano É Juliano Juliano? Como é que funciona O passeio de helicóptero aqui, Juliano? Então, a gente tem algumas opções A primeira opção de passeio Depois que eu até conseguir repostar o nosso flyer Ele também vai ficar mais fácil de entender A gente tem uma primeira opção Que fica 399 por pessoa Essa opção tem uma estimativa de tempo De 7 minutos, mais ou menos Ela vai fazer as piscinas de Porto de Galinhas Vai fazer todo o nosso litoral De Maracaípe Vai ir lá no pontão de Maracaípe Onde tem uma piscina Tem o mapa do Brasil É uma piscina bem extensa Vai entrar pelo manco de Maracaípe Que é onde tem o passeio de Cavalo Marinho Por um solo Muito, muito, muito lá também Vai vir por cima da vila Por cima do Porto de Galinha E vai entrar a pouco Aí depois tem uma outra opção Que ele vai estender Além disso que eu falei No passeio 1 Ele vai pra Serrambi Ele vai se conhecer A Santaruga Que a gente tem mais Santarugras E a ilha de Santo Aleixo Como ele é bem bonita também Vai passando Serrambi E vai para o passeio 1 Ele fica 590 por passageiro No mínimo 12 passageiros No máximo 3 Por causa da passagem da máquina Depois a próxima opção Que a gente tem Ela vai ser um voo privado Que vai até 3 passageiros Pode sozinho Ou até 3 passageiros Essa opção que vai fazer Lá da ilha de Santo Aleixo Até a outra Ponto que é Muro Alto A gente tem os resorts Onde tem a maior piscina das Américas Também Mais frequentada Assim Para os resorts Aí depois eu tenho Outra opção Ah, esse aí Fica o valor de 1,990 Aí a opção 4 Também é bom privado Ele vai fazer tudo isso que eu falei Mas ele vai estender até Carneiros e Itamandaré Vai pegar 4 praias aí no caminho Vai pegar a praia de Sirinhaim A praia de Guadalupe A praia de Carneiros e Itamandaré Então Carneiros é uma praia famosa Tem aquela igrejinha na beira Tem o bar do Bora Bora lá também Certo É topo demais E depois a gente tem uma opção Que é a mais completa Dentro dos pacotes fechados Que a gente tem aqui Que é um voo Que faz todo esse litoral sul De Pernambuco Atravessa o estado E vai até Alagoas Passam José da Coroa Grande Também é uma praia Que tem bastante Piscinas naturais Assim como também tem Em Serrambi Itamandaré E ainda vai até Os pontos do início de Maragogi Passam o caminho de Moisés Piscinas naturais Praia de Antunes Praia da Bruna Faz o centro e pousa lá Ele merece por meia hora Pra pessoa tomar um drink Maragogi pouco E aí retorna pra cá Rapaz, muito top Top demais o passeio E se eu quisesse voar só uma hora Tem uma opção também, não? Tá, sim A gente pode fazer também Os voos exclusivos Pra outros lugares também Aí só vai fazer um cálculo de tempo Como é que vai fazer Quantas pessoas são E aí a gente vai planejar Digamos aqui Que é ir pra Caruaru Isso Que é ir pra São João Uma festa de São João Que vai ter Enfim, né? É, Caruaru Muita gente quer viajar Pro São João, né? Também tem Mas a partida daqui Sempre daqui Ou se for de outro lugar Vai ser calculada A saída daqui também Porque a gente tem o deslocamento No caso já vai cobrando Já vai cobrando isso daqui Porque a máquina está aqui Então ela vai ir até um outro lugar Digamos, até Maceió Buscar no aeroporto Vai levar até Caruaru E aí a máquina vai voltar pra cá Aí pra buscada Daí seria um novo fechamento também, né? Com internet Com dois dias Vai buscar em Caruaru E vai vir pra cá Ou vai levar pra uma cidade No caso é um voo privado nesse caso Voo privado, exatamente Entendeu? Aí vai a capacidade de peso da máquina Normalmente a gente trabalha Com a capacidade de 270 quilos A soma dos passageiros Aí dependendo do lugar Vai ser decolar também Se tem pista Uma área mais ampla A gente consegue trabalhar com 300 Pronto, muito obrigado Meu parceiro pela Indyavija E se chegar Dizendo que assistiu E chegou pelo canal do Guia Oficial Tem desconto não? Tem sim, a gente consegue sim Pronto, beleza Pronto, fechou Valeu meu parceiro Obrigado É, você viu aí, né? A gente começou ali Com o piloto ali E agora a gente vai Pegar essa maravilha aqui agora Aqui tá as tartarugas Privadinho aqui também É tudo isolado aqui Pra as tartarugas desovar Né? E você viu, né? O voo de helicóptero também Vai vendo meu parceiro Muita opção O piloto super educado, né? Olha tu que vai conhecer aí E quer ir pro São João Tu viu, né? Tu sabe aí os preços Tu viu os preços Tudo aí, né? Agora a gente tá na praia E vamos embora Vamos adiantar aqui Olha a praia Como é que tá, meu parceiro Vai deixando teu like Se você gostou da entrevista aí Pra voar também de helicóptero aí Pra conhecer o litoral, né? Você viu aí que ele falou tudo aí Maragogi, né? Carneiro É, meu parceiro Sirinha En ali, né? Você viu que ele saiu falando aí E deixa teu like aí, meu parceiro Se inscreve aí, né? Ajuda a gente aí Vai vendo Vamos embora Vamos seguir por aqui E vamos mostrar um pouquinho Da praia De ponta de galinha Pra você Olha a cor da água, meu parceiro Bem azulzinho aí, né? Vai vendo Ali tá o paramotor Como eu disse, né? É ele ali, ó Tá voando ali O paramotor, né? É, meu parceiro E a água é desse jeito Não, dispensa comentário, meu parceiro Não, fala sério Olha a cor dessa água Aqui é porque É por causa da imagem, né? Vem ver Vem que bora pra Porta de Galinha E vê se a cor da água Que é alterada A areia é bem fininha, meu parceiro A areia é bem fininha Como vocês estão vendo aí Macia no pé, né? Bem fininha, meu parceiro O vídeo hoje tá top Acompanha aí, meu parceiro A gente vai fazer aí Um vídeo-chave pra você aqui Diretamente da Praia de Porto de Galinha Litoral Sul de Pernambuco É, meu parceiro Ipojuca Vai vendo É, município de Ipojuca Porto de Galinha, meu parceiro Deixando você aí Bem informado Diretamente Na Praia de Porto de Galinha Ali tá aqueles parpa ali Olha o pessoal por aqui Né? Curtindo essa paisagem linda aqui Muito top, né? Muito maravilhoso Vamos embora Vamos mostrar aí Vai vendo aí A movimentação aí É, meu parceiro Na data desse vídeo aí É uma segunda-feira, né? Na data desse vídeo aí É uma segunda-feira 25 de março de 2024 Vai vendo Olha a cor dessa água Impressiona, mano A cor dessa água aí Impressiona, hein? Vai vendo, meu parceiro O vídeo hoje tá chave Vai ficar um pouco comprido aí Mas senta por aí Senta por aí É, o vídeo hoje O vídeo hoje tá bem interativo aqui Bora ver a movimentação Dia de segunda-feira Na praia Como é que fica O pessoal já tá por ali O barco do Pirata do Caribe Já tá por ali É, meu parceiro Muito top, né? Vai vendo que o pessoal Já tá por aqui Pelas estruturas por aqui Sentadinho por ali É, meu parceiro Isso é porto e galinha Vai vendo Muito top, né? Show, parceiro Água limpinha, né? O pessoal já fica por aqui Sentado por aqui Curtindo as paisagens Bandeirinha do Brasil Logo ali na frente Muito top Aqui tem o adereço Pra você tirar foto Por aqui, ó Bandeira do Brasil Adereço pra você Tirar foto aqui, ó É E por aqui O povo fica sentado Por aqui Curtindo a paisagem aí, ó Muito top Show, né? Vai vendo Acompanha Só acompanha E por aí, ó Pessoal Tomando banho por aí A embarcação tá ali Se você quiser Também fazer um passeio De barco por aqui Você já faz, né? Tá aí a embarcação aí Do pessoal aí Se você quiser conhecer As piscinas naturais também É só você vir Conhecer ponta de galinha E já você já faz O seu passeio Diretamente com os meninos aí E a cor da água Você vê que é azul Meu parceiro Até na borda da praia Aqui, até na orla aqui, ó A água é bem azulzinha, meu parceiro Que mar lindo, né? Que mar lindo A água é azul Meu Deus do céu Me impressiona Toda vez que eu venho aqui Agora aí sim, meu parceiro Olha só Limpo, limpo, limpo Ah, aqui é limpinho Oxe, demais, meu parceiro Como tu tá vendo aí mesmo Vai vendo a cor dessa água, velho Ah, é a imagem que é bonita Não, meu parceiro É o mar que é lindo Não tem câmera que ganhe Pra trazer a boniteza Que um mar desse é, velho Você tá doido, velho Muito top, velho Olha a embarcação por ali Ela é azulzinha até aqui, ó Bem limpinha, ó Limpinha, limpinha, ó Que maria que água limpinha, velho Tá por ali As estruturas por ali O pessoal fica por ali, ó Muito top, velho Show demais Essa água aqui Não, fica na história, velho Deixa o like aí, galera Deixa o like aí Pra fortalecer a gente aí Trazendo sempre novidades Pra você aqui no canal, né Deixa o like aí Pra nos fortalecer aí Ajuda a gente aí, beleza? Olha a água É bem limpinha Mas bem limpinha, galera Oxe, maria Dá pra ver a areia Sério mesmo, velho Muito top, velho Pessoal, caminha Pessoal, vem Outro vai Tá ali Pessoal, na estrutura Por ali Pessoal fazendo passeio De De jangada Por ali, ó Enquanto outros Já estão voando por ali De paramotor, né E o Gui mostrando pra você Em primeira mão, meu parceiro Fazendo sempre novidade Esse é o canal de praia Mais atualizado, meu parceiro Deixando você bem informado Obrigado pela presença Obrigado pelos novos inscritos Que estão chegando aí Olha o pessoal aí Passeando de jangada aí Muito top, né Vai vendo Show demais, papai Aí, ó Olha que maravilha Vai vendo Água é bem limpinha, velho Poupe demais Olha só essa água Impressiona com essa água Muito limpo, velho Xiii Maria E eu andando dentro Olha a cor dessa água Olha só Olha só a cor dessa água Vai vendo, galera A cor dessa água Poupe aí Cheira de uma areia Bem limpinha, galera Vai vendo Meu Deus do céu Dá vontade de beber Limpinho demais Essa água, velho Jesus do céu, velho É limpa Que salta nos olhos A água, velho É, parceiro Isso é porto de galinha Vai vendo que o pessoal Fica por ali Sentado por ali, ó É Eita, muito top, parceiro Isso é porto de galinha O pessoal fica aí Tem pressa não A maré é bem calminha É, a maré tá baixa Ideal, né Vai vendo Que lindo, velho Que top Deixa teu like aí Se inscreve Vai vendo Lindo demais, né Eita, parceiro Esqueça tudo O pessoal fica sentadinho Por aqui, ó Apreciando a natureza Muito top Bom demais A maré tá baixinha A água tá limpinha O pessoal fica por aí Sentadinho Sem pressa nenhuma, meu parceiro Vai vendo Deitado Sentado Curtindo bem a natureza Essa água azul Azul, meu parceiro Que chega a saltos Olhem Muito top, parceiro Vai vendo E a maré tá baixinha, né O pessoal fica deitado Sentado por aqui Aqui tá aparecendo Os arrecife por aqui, ó É, ó A maré tá baixinha Os arrecife apareceu por aqui, ó Fica bom pra dar o passeio De jangada De barco, né E agora cheguei na parte Mais que eu gosto, né É de andar em cima Dos corais Eita, bom demais Andar em cima dos corais Meu parceiro Muito bom Muito top, né Vai vendo Isso é porto de galinha Olha a cor dessa água Impressiona, né Meu Deus do céu Fala sério É, muito top Beleza, parceiro É de onde, é de onde Cabo Frio Ai, Cabo Frio Visitando porto de galinha Tá vendo Tem turista em porto de galinha, rapaz Conhecei essa praia que é Guia Oficial Tudo bem, gente? Olha que família maravilhosa aí, ó No canal do Guia Oficial Sai amanhã esse vídeo Amanhã, amanhã É, sai amanhã Valeu, parceiro Obrigado, meu chefe Aí, ó Como é teu nome, parceiro? Tudo bem? Aqui é o Guia Franklin Direto de porto de galinha, Pernambuco Pode fazer Sua propaganda aí Pode fazer Quero convidar vocês aí Através do nosso oficial guia É o Guia Franklin Perdão, Pernambuco Corta Correção Guia Oficial Isso Beleza? Quem fala aqui é o Franklin Direto de porto de galinha, Pernambuco Quero convidar vocês aqui Pra gente perto Porto de galinhas Fazer os passeios maravilhosos Aproveitar esse momento aqui Fazer passeio para motor Helicóptero Fazer passeio de lanche Viva a porta de galinha, galera Valeu Tamo junto, meu parceiro Oi A gente é de Salvador Vamos lá De Salvador De Salvador De Salvador Vai lá, fica com ela lá Tudo bem, meu parceiro? Aqui, ó Salvador, Bahia Encontrei uma turma aqui Um casal aqui De Salvador, Bahia Tudo bem, meu parceiro? Tudo certo Ai, que casal lindo aí E aí? Gostou de visitar aqui Porto de galinha? Maravilha Ai, que top Vocês moram em que bairro lá? Piripiri Piripiri Aí, ó Turista Em todo dia do meu vídeo Eu falo lá no pessoal da Bahia São pessoal maravilhosos Eu sempre mando meu salvo Para o pessoal da Bahia E agora, por sinal Eles estão aqui, ó Vieram conhecer o nosso estado Valeu, pessoal Sai amanhã esse vídeo, viu? Bora, valeu Valeu, meu chefe É isso aí, galera O pessoal da Bahia Um casal aqui Visitando o nosso estado Eu acho isso lindo Pessoal bem legal Simpático demais O casal ali Vem conhecer aqui O nosso estado aqui Muito lindo, né? Por sinal E o pessoal está aí Tomando banho Aproveitando essa natureza Essa água limpa aqui De saltar os olhos aí Tudo bem, parceiro? Aí, aproveitando A água é limpa Que dá para ver As pernas, meu parceiro Vai vendo Eita, que top, né? Maravilhoso, parceiro Ontem vocês viram aí no vídeo Que eu estava lá em Carneiro, né? Postei a Praia de Carneiro ontem Está aí no canal A Praia de Carneiro também É lindo Se você não conheceu Vai lá conhecer as Praia de Carneiro, né? Estava lá ontem E hoje vai sair vídeo de Carneiro, meu parceiro O pessoal está por aí, ó Top demais, né? Vai vendo Muito top, velho Essa visão aí Maravilhosa aqui, ó Vai vendo É... Olha aí É de onde? É de onde? Ah, de Recife Vieram para Porto, rapaz Olha aí, ó Salve Recife Pessoal da Bahia também está por ali Eita, salve, parceiro Do Espírito Santo? Olha aí Espírito Santo também aqui Visitando o nosso estado Seporto de Galinha O pessoal tudo animado A água é limpa Salta dos olhos Convido você a vir conhecer Porto de Galinha, meu parceiro Tchau, gente Sai amanhã esse vídeo Guia Oficial Muito top O pessoal bem interativo ali Maravilha, né? O pessoal bem animado O sol está quente 33 graus nesse momento É, parceiro Vai vendo Guia Oficial Mostrando para você Um vídeo bem interativo Está ali O pessoal fica por aqui Pelas mesas por aqui O pessoal sai Se diverte Curte bem A praia de Porto de Galinha Bastante turista na cidade A gente vai gravando o vídeo Vai divulgando Vai levando as informações Das praias de Pernambuco Para você E você vai ficando atualizado aí Muita gente chega aqui Ao nosso estado Através dos nossos vídeos aí A gente vai levando Informação para você Do que acontece de melhor Ainda pode dar uma voltinha De caiaque por aqui também Pode alugar o teu caiaque aqui E já vai saindo, meu parceiro De caiaque também Pode alugar aí também Ali os barcos também E pode conhecer também As piscinas naturais Vai vendo, meu parceiro Vamos embora Vai vendo que o pessoal Fica por ali Tomando banho por ali Tem caiaque por aqui Muito top, né? Porto de Galinha, papai Prendo a segunda-feira Parece até um feriado É, parceiro E a água é desse jeito Mesmo que vocês estão vendo Vocês podem vir Quem já veio aqui Em Porto de Galinha Sabe que o vídeo É esse mesmo, parceiro A cor da água é essa mesmo Não tem alteração nenhuma Bem calminho Você pode trazer sua criança O pessoal fica por aí Sentado por aí, ó Né? Curtindo bem a natureza Né? Fica por aqui também O pessoal vai fazer Passeio de caiaque Por aqui também, ó Né? Muito top, né? Show, papai Olha as estruturas Vai vendo Lotado, parceiro Treino na segunda-feira 25 de março 2024 O pessoal tomando banho O turista veio, parceiro Como eu disse a vocês Ontem eu estava na Praia de Carneiro Também Tinha bastante turista lá, né? É, meu parceiro Isso é Recife Mostrando que Que tem capacidade De chegar onde a gente quer Meu parceiro É isso aí Nada reclamar Só agradecer Primeiramente a Deus Por essa natureza linda Que a gente tem aqui Aqui no nosso estado A gente nem anda tanto Pra curtir E aproveitar Uma natureza dessa É, meu Agradecer primeiramente A Deus, né? Vai vendo Que lindo Que top, né? Muito show Tá aí a jangada Aí, ó Oi, irmão Quanto é o Para andar Quanto? 50 por pessoa Vai passar uma hora Com você Quer divulgar? Passei de jangada Uma hora de passeio Uma hora e dez 50 por pessoa Tá? Eu conheci as piscinas naturais Que eu aquela jangada usar Passa lá uns 35 minutos E todo mundo conhecia Aquela aquela fila O local andado ali, ó A prainha O CEDER Lá com água Mais ou menos aqui Quando eu aproveitar Vem bastante peixe colorido A jangada é equipada Com máscara Com leite Rassonzinha Para dar o peixinho Tudo incluso Tá? Isso em uma hora Com vocês E aproveita E por Vigalice Paraíso Vai ter no meu nome? Roberto Muito obrigado Valeu Tchau Aí tá o pessoal Você viu, né? O preço aí Ele falando Tem as piscinas naturais daqui Você viu que aqui Você chega Já negocia com ele aí Você já Já vai fazer o seu passeio Para conhecer as piscinas naturais Daqui de Porto de Galinha Meu parceiro É isso aí A jangada aí, ó Você já sai daqui Eita Top, né? Parece outro país, né? Não, parceiro É por aqui mesmo É aqui Pertinho mesmo de nós No Recife, né? Vai vendo Não liga não Que o vídeo tá Tá um pouco Meio grande hoje Mas tá bem interativo Vai vendo Em plena segunda-feira Meu parceiro O vídeo usou um top, né? Queria muito Solta aí, ó Salve, parceiro Beleza, meu chefe? Como é teu nome? Manuel Aê, Manuel Salve Salve, parceiro Tá aí O pessoal tirando foto Fotografia Bem animado aqui Na praia de Porto de Galinha O Gui trazendo sempre Informação O pessoal super animado Nessa temperatura De 33 graus Meu parceiro Vai vendo Aí tá os guerreiros aí, ó É, é isso aí Simbora Vem fazer o teu passeio Aqui com os meninos Aí tá o número Do telefone aí, ó É, parceiro Aí, ó É, parceiro Top, né? A Porto de Galinha Parece o Caribe Meu parceiro Vai vendo Ainda tem mais Não sai daí não Fica aí Assista até o fim Que a gente vai andar Um pouco com você Beleza? Muito top Muito show, parceiro Olha quanta gente tem aqui Em prenda segunda-feira Vai vendo Olha quanta gente tem aqui Meu parceiro Em prenda segunda-feira Vai vendo Água bem limpinha Quer tomar teu drink Ainda tem aqui O pessoal aqui Tudo bem? Tudo bom? Tudo bem Ainda tem a aguinha de coco aqui, ó Né? É, meu parceiro E o pessoal fica ali Tomando banho ali E eu Acabei de falar com a pessoa ali Quando ela me respondeu A voz dela identificou Turista, meu parceiro É Tem o drink aqui também Tem o pessoal Nas mesas por aqui Vai vendo E aqui tu toma Tem o drink, meu parceiro É Que top, né? Maré baixa É o ponto ideal Pra você tomar o banho Eita, meu parceiro Esse vídeo Tá a chave, meu parceiro Olha essa água Não, velho Pera aí, velho Olha a cor dessa água Vai vendo Olha só, velho Olha que mundo, né Eu vou um pouco mais pra lá Eu vou um pouco mais pra cá E vou andando com você Vai vendo, meu parceiro O vídeo hoje pode dar duas horas Mas eu não corto esse vídeo, velho O vídeo hoje pode dar duas horas de vídeo, meu parceiro Mas a gente vai assistir ele todinho Eita, agora vamos voltar e vamos Bora ver Bora ver onde a gente tava Meu Deus do céu Vai vendo, parceiro Gosto demais de fazer vídeo desse jeito aqui Eita, tem contato com a água Tem contato com o pessoal Vai vendo Meu Deus do céu, velho Olha que lindo, velho Agora vai vendo a cor da água É isso mesmo que você tá vendo Ó Vai vendo É a cor mesmo que você tá vendo É essa aí, parceiro Vai vendo Ó A cor da água é essa mesmo Isso é porto de galinha, meu parceiro Porto de galinha Vem que bora conhecer Eita, meu parceiro Vai vendo Deixa o like Deixa o like Se inscreve no canal Top, né Turícia até de oca A gente vê mesmo pelo pessoal Olha só Que lindo, né Tá até tocando ali Reginaldo Rossi ali Bora ver Vamos falar com o pessoal ali Vamos falar com o pessoal aqui Tudo bem? Oi É de onde? Uruguai De onde? Uruguai Ah, não Foi Uruguai Ah, do Uruguai Sim Olá, tudo bem? Tudo bem Ah, do Uruguai, rapaz Aqui no canal do Guia Oficial, rapaz Casal, né Chegou quando aqui? Ah, Uruguai também Um abraço pro Uruguai, rapaz Vem conhecer o Recife Ah, então, mano Tem a tradição aqui, ó É Não tô entendendo nada Não tô entendendo nada Sai amanhã, YouTube Ah, e o pessoal do Uruguai, velho Eu acho engraçado demais Eles conversando comigo Eu sem entender nada, velho Muito top, né Ah, rapaz Eu acho lindo demais Eu lembro que trabalhava na empresa de turismo Onde qual eu era o motorista, né Da empresa de turismo E andava sempre O pessoal vinha de Recife E pecava a porta de galinha E na hora deles pediam informação Aí eu me deparava muito com isso Já tenho um pouquinho de costume Porém, não entendo ali Eita, rapaz Top demais, né É, galera Muito show, né Vai vendo Esse é ponto de galinha, parceiro Muito top, né Vai vendo que visão, velho Que visão Aí você vai vendo O pessoal, né Que praia linda, né Parece até outro estado, velho Vai vendo Muito lindo, velho Top demais Esse é ponto de galinha, meu parceiro Pô, fica à vontade aí Divertindo Já tem um drink aqui Pra você tomar aqui o seu drink Eita Já passei drink Vai vendo Top demais, né Meu Deus do céu O pessoal do Uruguai, velho Menino É, meu parceiro E com essas imagens aqui Eu vou me despedindo de vocês De mais um vídeo Muito obrigado pelo carinho A todos vocês Muito obrigado de coração Né Obrigado pela audiência Obrigado por você Ficar até agora aqui no vídeo Obrigado por tudo Novos inscritos Os uruguaianos aí Que tá por aqui no nosso estado Pessoal da Bahia O pessoal de Salvador O pessoal de Pernambuco O pessoal de São Paulo O pessoal de Olinda, Pernambuco O pessoal do Rio de Janeiro O pessoal de Da Argentina O pessoal de todos os estados aí Portugal Né Pernambuco É Eita Muitos estados aí É, meu parceiro Tá ligadinho aqui no canal Do Rio Oficial Muito obrigado Seja bem-vindo ao nosso estado Convido você a visitar aqui O nosso estado Que é lindo demais Como vocês estão vendo aí Beleza Me perdoe aí Os outros pessoal Que eu não falei Os outros estados aí Que eu não citei Mas vai comentando aqui No nosso vídeo aqui Né Pra gente ir divulgando sempre Seu estado aqui Tem o pessoal também Da Paraíba aí Né O pessoal da Amazônia também aí Tá ligadinho aqui No canal do Rio Oficial É, meu parceiro É muito estado aí Só que agora a gente vai esquecendo Que são muitos que comentam Continua comentando Se inscrevendo E compartilhando nossos vídeos Beleza Esse foi o vídeo Fiquem todos com Deus Tchau, obrigado Até o próximo vídeo Acompanha A top Valeu Transcrição e Legendas por Quintena Coelho